Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo só de recheios para ovos de Páscoa. Essa é uma videoaula da Mago. Se você ainda não segue a Mago nas redes sociais, todas as redes da Mago estão como Mago Indústria. Também vou deixar na tela para vocês as minhas outras redes, Instagram, Kawaii, TikTok, porque tem muito conteúdo diferenciado nessas redes. E se você ainda não é inscrito aqui, é claro, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então agora, bora lá para o nosso vídeo? E nessa aula nós vamos trabalhar com os corantes soft gel nas cores laranja, verde, limão, rosa e vermelho. E os novos sabores de emulsão maravilhosos aqui. Laranja, frutas vermelhas, morango, pistache, avelã e sabor rum. Bom pessoal, eu vou fazer uma base de trufa, mas vocês podem tranquilamente fazer tudo que eu vou fazer aqui com a base de brigadeiro, tá? E faz brigadeiro branco e brigadeiro preto. A trufa que eu vou fazer aqui é uma trufa mais cremosa. Se você for fazer uma trufa para a casca do ovo, né? Para aquela só a casca recheada e não ovo de colher, aí você faz ela um pouco mais firme, tá bom? Então ao invés de usar aqui 400 gramas de chocolate, como eu vou usar, você usa 450 gramas. Eu estou trabalhando com chocolate nobre e eu vou derreter na potência média do micro-ondas, como eu estou com 400 gramas. Eu vou começar aqui com 1 minuto e vou descendo esse tempo de acordo com o derretimento. Pronto, olha, depois de 1 minuto eu coloquei mais 20 segundos e terminou o derretimento completamente aqui, tá bom? Então agora eu vou acrescentar aqui 1 xícara de chá ou 200 gramas de creme de leite. Esse creme tem que estar em temperatura ambiente. Se vocês forem fazer essa receita com a cobertura fracionada, gente, é bem diferente, viu? Eu vou deixar um card aí no canal, tem como fazer recheio trufado com a cobertura fracionada. Mexe rapidamente. Ó, prontinho, tá? Então agora eu vou dividir esse recheio em 4 partes. Eu vou deixar aqui de ladinho, já vou derreter o escuro aqui. O escuro eu estou só com meia receita. Então aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite e eu vou derreter da mesma forma que eu fiz com o branco. Só que como é uma quantidade menor, eu vou começar com 40 segundos, tá bom? Então você tem que entender isso no chocolate. Quanto menos quantidade, menos tempo. Senão você queima, superaquece aí o seu chocolate. Ó, minha gente, derreteu aqui, tá? Então foi 40 segundos, depois eu coloquei mais 15 e deu certo, tá bom? Então é isso aqui. Agora eu vou colocar a metade, né? Então 100 gramas de creme de leite. É meia xícara, porque essa xícara que eu uso aqui é de 200 ml. Então esse aqui é o medidor de meia, né? Ó lá, prontinho. Dividi em dois. Vou começar aqui colocando o sabor nas escuras, tá? Então eu vou usar aqui o sabor avelã e o sabor rum. Então o recheio de avelã normalmente é feito mesmo com o chocolate escuro, tá? O de rum pode sim ser feito também no branco, mas eu particularmente gosto mais no escuro. Gente, o sabor rum é o sabor de trufa tradicional. A quantidade, ela vai depender do seu gosto, tá certo? Então depende muito também do sabor, porque tem alguns sabores que são mais concentrados e outros que são mais suaves. Qual que é a diferença de uma emulsão e de uma essência comum? Primeiramente, a emulsão você vai usar bem menos, viu? Muito menos, porque ela é muito mais concentrada. Segundo que a emulsão, se for necessário você fazer um recheio que vai ao fogo, você pode colocar ela no fogo lá junto com os outros ingredientes que ela não evapora. E o último e melhor de tudo, pessoal, é que as emulsões tem sabores assim muito naturais, viu? As de fruta, você parece até que foi feito com a própria fruta. Então a qualidade é assim, indiscutível. Então vou colocar aqui, ó gente, a de rum, vou colocar aqui umas cinco gotas. Mas não tem medida certa, viu? Você vai colocando, experimenta. Às vezes pra mim tá bom, pra você tá fraco. Então tem que experimentar, ó. Põe um pouquinho aqui, ó. Hum, que delícia. Perfeito. Agora eu vou fazer o de avelã, gente. O avelã é que dá o sabor, aquele saborzinho de Nutella, parecido com Nutella, tá bom? É claro que você não vai vender um recheio desse como Nutella, tá gente? Porque a pessoa quando compra, ah, quer um ovo de Nutella, ela quer o Nutella lá dentro. É claro que a gente tem excelentes recheios, eu até já ensinei aqui no canal, vou até deixar um card aí, do Nutella caseiro. Mas quando você for vender, você não pode falar pro seu cliente, ó, é Nutella. Você fala, é recheio de avelã. Gente, esse avelã da Amago, ele é maravilhoso, viu? Fica muito assim, parecido, sabe? Mesmo com Nutella. Pronto, perfeito. Agora vamos fazer as brancas aqui. Então toda vez que for sabor de frutas, eu aconselho que vocês façam na branca, né? Porque dá pra pôr a cor, fica mais parecido mesmo com o recheio de fruta. Vou começar com laranja aqui, gente. Eu fiquei muito fã dessa emulsão de laranja, viu? Parece que você põe o suco aqui, ele é maravilhoso. Cinco gotas. Olha, agora o corante, eu aconselho que vocês façam assim, ó. Coloca a gotinha aqui num pratinho. Não joga direto, não. Se você quer cor clarinha, porque os corantes da Amago são muito concentrados, né? Então você vem trazendo aos poucos aqui, ó. Ó, pra mim tá linda essa cor, ó. Vou fazer agora o pistache. Esse aqui também ficou muito bom, viu, gente? Maravilhoso. E eu vou colocar nele aqui o corante verde limão. Fazer o de morango agora. Então o corante rosa, ele é bem forte. Eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou pôr aqui no prato. Ó, tá linda a cor, né? Agora aqui por último eu vou fazer o frutas vermelhas. Esse é um sucesso, né, pessoal? Então nesse aqui eu vou usar o corante vermelho e vou usar o rosa junto, tá? Então eu vou pôr primeiro o vermelho. Vai ficar um tom um pouco diferente do de morango ali. Um pouco mais escurinho. Tô pegando aqui o vermelho e o rosa juntos, ó. Se você quiser pode pôr um pouco de violeta aqui também. Aí dá um tom um pouquinho também diferenciado. Também fica bom, viu? Diferente, tá? Olha, então agora eu vou levar esse recheio pra geladeira e vou deixar um pouquinho lá pra ele cristalizar porque na hora que você for trabalhar no seu ovo o ideal é que ele já esteja cristalizado, tá? Fica melhor pra trabalhar. Porque aí você coloca na manga descartável, sai recheando, ele vai tá mais consistente, é muito melhor. E eu também quero que vocês vejam o ponto dele cristalizado, tá certo? Bom, minha gente, eu tô com os meus recheios aqui já no ponto, tá? Então como você tem que fazer? Você leva pra geladeira pra cristalizar. Os meus aqui ficaram mais ou menos uma hora na geladeira. Depois você traz pra temperatura ambiente e espera um pouco antes de você usar nos seus ovos. Vocês nunca devem usar recheios gelados no chocolate. A não ser que seja um ovo gelado mesmo, né? Vai fazer aquele ovo de colher cheio de fruta que vai depois manter na geladeira e vai chantilly. Tudo bem. Mas no caso de ovos que vão ficar fora ou recheio de bombom você não deve usar gelado, viu? Porque isso vai fazer seu chocolate transpirar. Então, olha, agora tá tudo em temperatura ambiente aqui e daí eu quero mostrar pra vocês o ponto que fica, gente. Olha, fica um ponto de trufa cremosa. Olha que delícia, né? Aqui, ó. Vou mostrar uma das branquinhas pra vocês. Olha lá, ó. Então, esse é o ponto que eu gosto, no caso, quando é ovo de colher. Tá bom, pessoal? Eu gosto de ponto bem cremosinho. Agora, se vocês vão fazer aquela casca recheada, né? Aquela que é só uma camada na casca do ovo não dá pra ser assim, senão você não consegue fechar, né? Você faz um pouquinho mais consistente naquela proporção que eu falei no começo do vídeo. No caso desse tipo de trufa que não tá com nenhum tipo de conservante, nenhuma bebida pra conservar, então um ovo de colher que vai ficar fora da geladeira com esse recheio aqui, ele dura até uma semana no máximo, tá bom? Precisa de recheio de mais durabilidade, então eu vou deixar os cards aí, vou deixar também na descrição do vídeo os links pra vocês assistirem os outros vídeos. Eu tô preparando também uma playlist de Páscoa, viu, pessoal? Porque aí vocês entram lá na playlist e já maratona todos os vídeos e já ganham um grande aprendizado, não é mesmo? Então, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa muito like aí pra mim. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!